Esse cara é um merda O seu sangue foi derramado Três décimo demônio, eu sou do inferno Eu falei com o garrapato Intitulado Três décimo terceiro Salomão, eu não entendo Mas acho que eu te entendo Eu fui expulso do céu e caí Porque eles disseram que eu não era um gênio Todos eles não entendem Agora o que eu sinto é ódio A minha vadia terminou comigo Porque era viciado e óbvio Eu acho que hoje eu não me alimentei Ela ficou no modo dócil Se você coloca no bloco Você vai tomar logo um tiro de Glock Pague, pague, pague Cê cola em Brasília Cê entra em choque Mas eu não perco o meu tempo com o seu dito Eu perco o meu tempo com o pó no nariz Se cola aqui é vazio é um clipe Não ligo pra nenhuma merdinha de gripe Isso na minha época nem era chique Tomando Xanax, tô tendo até tique Se que me dá raiva dessa indústria Eu tô pronto pra acabar com a minha carreira Eu quero é que se foda toda essa cena Aprendendo muito eu só vejo sujeira E pra me calórem vão ter que matar E pra me calórem vão ter que exaltar Eu sei que eles têm medo de eu tá lá Será que era ele mesmo o deusa lá Será que todos aqueles vão se sacrificar Tinha maconha na minha mente então eu vou fumar Será que minha mente um dia vai se organizar Eu não sei porque mas sinto que algo vai me matar O céu sangue vem derramado Trigésimo demônio eu sou do inferno Eu falei com o garrafa Intitulado Trigésimo terceiro Salomão eu não entendo Mas acho que eu te entendo Eu fui expulso do céu e caí Porque eles disseram que eu não era um gênio Todos eles eu me entendo Agora o que eu sinto é ódio A minha vadia terminou comigo Porque era viciado e óbvio Eu acho que hoje eu não me alimentei Ela ficou no modo móvel Se você coloque no bloco Você vai tomar logo um tiro de bloco